Esta semana o Senado deve votar em segundo turno a PEC da Música. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta do plenário é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. Essa proposta de emenda constitucional, chamada de PEC da Música, desonera de todos os impostos os CDs e DVDs produzidos por artistas brasileiros. A PEC vai ser votada em segundo turno numa sessão que deve ter debate e polêmica. Os senadores do Estado do Amazonas são contra a proposta. Eles temem que a isenção fiscal afugente as empresas que hoje estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Como elas não teriam mais vantagens para permanecer na região, se deslocariam para estados do Sul e do Sudeste. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, deve apresentar nessa votação em segundo turno uma emenda que ela já apresentou na votação em primeiro turno e foi derrotada. A senadora quer estender a isenção fiscal para os espetáculos teatrais. Durante essa semana, o plenário também deve discutir três propostas de emenda constitucional que tratam do voto secreto no Congresso. Uma delas foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela acaba com a votação secreta, institui o voto aberto em todas as situações. É um tema polêmico, porque alguns senadores, apesar de defenderem o voto aberto, alegam que, em determinados casos, a votação secreta preserva o parlamentar. Por exemplo, quando eles vão escolher ministros do Supremo Tribunal Federal e autoridades do governo. É um tema polêmico, por isso ainda não há acordo, e essa PEC não deve ser votada nessa semana, embora vá entrar em discussão. Outros dois projetos estão na ordem do dia para a decisão nesta semana. Um dos projetos regulamenta a profissão de vaqueiro, e o outro cria a Fronteira Agrícola do Norte, que vai unir municípios dos estados da região amazônica, que receberiam incentivos para promover atividades sustentáveis e a agricultura familiar. André? Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Beijo.